Meu Deus, parece que nessa aventura Ladybug vai dar uma missão pro Homem-Aranha e a sua família Eles vão ter que roubar o relâmpago McQueen do Sonic.ex Fica no vídeo até o fim pra conferir se a gente vai conseguir fazer isso Hum, olha só, hoje vocês vão ter que roubar o carro do relâmpago McQueen Eu só quero ver se vocês vão conseguir, hein? Mas antes de começar esse vídeo, você tem que deixar o like Mas pera aí, Ladybug, pra que que eu vou ter que fazer isso? Porque eu quero Hã? Que mensagem, papai Você tá achando que você manda em mim? Ah, que isso Tá, então vamos, criança, vamos ter que pegar o relâmpago McQueen Tchau, Ladybug Papai, papai Tchau, boa missão Oi, filho Se você quiser falar assim, se você acha que manda em mim, dá-lhe uma cotovelada Claro que não, filho, eu nunca farei isso com uma mulher Agora, olha só, meus filhos, a gente vai ter essa missão de recuperar o relâmpago McQueen E eu já tive uma ideia, vocês estão vendo ali na frente que tem um Batman Olha ali, ele tá deitado no chão Olha ali, ele tá deitado logo ali no chão, crianças Vamos de fininho pra não acordar ele e vamos descobrir o que que tá rolando Ai, vem, 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 vem Quietinhos, quietinhos Ele tá chorando, papai É o Batman mesmo Ai, meu Deus, são tantas garotas na minha vida que eu não consigo andar de carro Alguém me ajude Crianças, vocês estão vendo isso? Ele tá ficando maluco Ah, gatinho Gente, eu tive uma ideia, já que ele não quer sair com o carro, a gente pode roubar o carro dele e sair varado daqui Peraí, temos um problema Só cabe dois no carro, um, dois e um Ah, vocês vão no colo do outro, vamos, 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 pega a sua irmã e anda no carro, vai, vai, vai A maninha ficou uma visão muito ruim, papai Você usa a sua parte, me pega, maninha Ah, tá bom, vem cá, maninha Vem cá, vem cá Toma, Batman Gente, vamos pegar o carro do Batman então e vamos pular Uou Uou Não, tô indo aí, tô indo aí Eu tô indo aí te pegar, filho, eu tô indo aí te pegar, filho Vai, 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 vai Sai da frente, são os vilões, vilões Uhul Interesseiras Pra onde que a gente vai agora com o carro do Batman? A gente vai ter que ir pro esconderijo secreto do Sonic do Mal Meu Deus, olha aí, o que, maninha, pegar o carro dele, o McQueen A gente vai ter que recuperar o relâmpago do McQueen, filha Você tá indo no mundo da lua? Gente, chegamos aqui no esconderijo do Sonic.ex Hum, peraí, papai, conta a polícia Sim, filho Gente, parece que o Sonic.ex é amigo dos policiais A gente tá muito encrencado pra roubar o McQueen Eu acho que a gente não vai conseguir, vamos desistir, papai Ah, filha, tu é uma frouxa, né, filha Olha aqui O Big Bob Brown quer falar alguma coisa, papai Ele sabe o que tá acontecendo, pergunta pra ele Big Bob, tem alguma coisa que você pode ajudar a gente? Ah, então, Homem-Aranha Eu vi os policiais ali Eu acho que o Sonic.ex tá pagando propina pra eles protegerem o relâmpago Ai, caraca, Big Bob Obrigado por essa dica, cara, bate aqui Agora, vamos... Vem cá, crianças, vem cá, crianças A gente vai ter que... Ah, o carro do Chase da Patrulha Canina Peraí Ele tá criado Sim, papai, ele quer todos os desenhos animados pra ele Eu duvido que ele quer todos os desenhos animados pra ele Vamos seguindo Olha aqui, olha aqui Maninha, maninha, olha lá, olha lá E cadê a nós, eu tô com medo Cuidado, crianças, olha Tá cheio de carro aqui E é carro de polícia de verdade Pai, eu não entendi por que que ele tá de costa olhando pra parede Você entender por quê, maninha? Ai, eu não, mas o papai inteligente, ele vai entender Deixa eu dar uma olhadinha Gente do céu, eu acho que eu entendi O quê, papai? O que que você entendeu? Ai, eu não sei, papai, vai logo Tem casos que fica ruim Mas olha só, eu entendi Por que ele tá olhando ali Anúncios de carros no jornal Ele quer comprar carros novos Sim Eu acabei de ver o McQueen ali atrás Papai Gente, o McQueen tá logo aqui Mas ele tá preso em um carro A gente vai fazer o seguinte Eu vou socar o relâmpago e vocês roubam Vai, vai, três, dois, um e... Toma, 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 toma Vai, 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 vai Eu vou ficar aqui na arma Vai, 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 vai Não, não Volta, volta A gente tem que salvar o bebê Sonic Cadê, 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 cadê Ele tá aqui na jaula Ele tá pesadinho Achou ele, não dá nada Ai, ai Vamos ajudar ele Bebê Sonic, a gente vai te resgatar Fica tranquilo, querido Ele sobeu, ele sobeu Vamos, vamos, vamos Acelera, acelera, acelera Uhul, sai da frente Toma essa, seus salafrários A polícia tá vindo Eu tô com cinco estrelas de procurada A polícia vai vir Olha, polícia, polícia Toma Corre, filho Não vai explodir a gente, besta Vai, 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 vai Olha lá Yeah Vai, maninho Acelera, pisa Eles não são policiais do bem Eles são policiais corruptos Cuidado, filho Eu bati o McQueen Eu bati o McQueen Vamos, McQueen Filho, vai Filho, vai pra passagem super secreta Ah, eu não sei onde é, papai Polícia, polícia, polícia Deixa eu dirigir então Deixa eu dirigir Bom, deixa eu Cuidado pra não pegar o McQueen, papai Vai, 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 vai Ai, que cacilda Vamos, 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 filho Deixa eu subir, deixa eu subir Vai, papai, vai, vai Acelera Bora Bora, 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 bora Eu acho que aqui a gente consegue Despistar esses policiais Aqui, ó Perfeito Isso, papai Esse é o melhor lugar Nossa Aqui Descida, descida Vocês estão ouvindo barulhinhos Eu também Olha O McQueen tá livre Graças a Deus A gente conseguiu resgatar O relâmpago McQueen Agora ele tá sem salvo E o bebê Sonic também Eu acho que agora a Lady Peraí O carro tava andando sozinho Eu acho que agora a criança da Ladybug Vai querer me dar uma chance Ah, com certeza Eu não quero que esse festinha Ande com a gente Esse lugar só tem espaço Pra duas crianças Não Olha só, crianças Agora esse aqui, bebê Sonic É o amiguinho novo de vocês Ah, então tá bom, né? Eu não posso ir a perto dele Que eu tenho alergia A espinho de ouria Ah, mas onde é que será Que eu vou encontrar a Ladybug Uma hora dessa? Ai 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 Que isso? Ei, parabéns pra vocês Vocês conseguiram recuperar O relâmpago McQueen Muito orgulhosa dessa equipe Ó, parabéns Isso tudo era um plano seu Sim, eu queria ver o potencial de vocês E ó, parabéns Obrigado Obrigado Yes, meu papai tá feliz E eu não quero ficar com essa criança Só na minha pede Mas Sonic Ele 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 Legenda por Sônia Ruberti